Os casos de dengue na região do Alto Paranaíba vem crescendo consideravelmente. Em Patos de Minas já foram registrados mais de 720 casos e a cidade entrou em epidemia. A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. A dengue é uma doença causada por um vírus, o vírus da dengue, chamada DENV. Esse vírus causa uma série de sintomas no organismo e esses sintomas podem ser dos mais variados possíveis. Uma vacina da doença foi desenvolvida e está disponível em laboratórios de maneira privada. A vacina da dengue funciona da seguinte maneira. Existem vários subtipos, a gente chama de sorotipos da dengue, tipos diferentes de vírus da dengue. E a vacina atua de forma que você injeta esse vírus de uma maneira atenuada no corpo. Ou seja, você pega o vírus e tira a parte ruim do vírus e coloca só a parte do vírus que não causa doença. E essa parte do vírus que não causa doença faz o seu organismo adquirir a imunidade. Ou seja, reconhecer a doença e não adoecer mais. Assim como outras vacinas, a da dengue também precisa ser tomada anualmente. Como a vacina da dengue é uma vacina que é utilizada um vírus mutante, um vírus mutável, todos os anos é necessário o reforço da vacina porque o vírus da dengue se muda ano após ano. Algumas pessoas precisam ter alerta, pois a vacina tem contra-indicações. A vacina da dengue é uma vacina chamada de vírus vivo. Então, pessoas com comorbidade e imunossupressão, por exemplo, lúpus, pessoas que usam corticoide, transplantados, pessoas oncológicas, pessoas que fazem diálise, não é recomendado tomar essa vacina. Porque essa vacina é uma vacina de vírus vivo e ela pode causar algumas complicações.